Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está vendo este vídeo, porém, estamos aqui para dar um recado pra você. Ok? Primeiramente, queremos agradecer e pedir que deixem um joinha no nosso vídeo. E, depois, deixem o seu comentário. Por fim, inscreva-se no nosso canal. Eu vou me retirar, pois eu vim aqui pra fazer apenas a introdução deste vídeo. Vamos ter uma vinheta e, na sequência, os nossos convidados trarão pra vocês as informações do vídeo de hoje. Obrigado pela sua presença e até mais. Tchau. E aí, mano? Certo, truco? Aí, estamos chegando aí, certo? É... Nós vamos dar um recado aí pra vocês hoje, mano. Mas quer dizer pra vocês aí que... No outro vídeo aí, o Gori fez uma apresentação, certo? E é pra vocês clicar, mano. O link que ele vai deixar neste vídeo aqui, ó. E vocês irem lá e votar no cara, mano. Certo? Vocês vão votar no cara? Ele está participando aí, mano, do desafio, certo? Desafio Melius. Peraí, mano. Tá acontecendo um bagulho aqui, truco. Ai, mano. Tem um tiozinho aqui embaixo enchendo o saco, certo? Aí, sobe aí, tiozinho. Ha! 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 Eu não sou o tiozinho. Eu sou um maleno. Eu sou do mal. Ah, mano. Você tá gripado, truco? Eu não estou gripado. Esta é a minha risada maligna. Ha! 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 Aí, pai. Você tá gripado, truco. Aí, toma um remédio, mano. Eu não estou gripado, seu jacaré de parede. Ai, mano. O cara me chamou de jacaré de parede, truco. Pode um negócio desse, mano. Aí, dá um recado aí que o cara pediu pro C.A.R. Vai ficar marcando, mano. É verdade. Eu não obedeço ordens. Porém, estou aqui pra dizer pra vocês clicarem no link que temos aí embaixo. Em algum lugar. E votarem no Dr. Gore. O meu ajudante neste canal, porque o canal é meu. Oh, não. Ok. É isso aí, mano. Vamos embora, então, truco. Vamos embora. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano.